Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês e quem lembra desse game, eu botei uma meta para vocês no início do vídeo e a meta foi quase que dobrada, tá ligado? Então, você acha que eu esqueci? Eu vou gravar outro vídeo já que vocês botaram a meta para ver outro vídeo, demorou? Então, a meta desse vídeo aqui é 4 mil likes, mano, se bater 4 mil likes tem outro vídeo semana que vem, demorou? Vambora, tá de noite, tá falando que é toque de recolher, tá ligado? Toque de queda, tá ligado? Toque de recolher. Então, o que eu vou fazer aqui, mano? Pelo que vocês falaram, é melhor marcar um... Qual dá, tizão? Envie um mensagem para o cara, demorou. O que eu vou fazer? Vou começar a vender de noite, porque falaram que dá mais dinheiro e... Cadê, mano? Cadê as paradas? Ok, ok, mano. Vambora, vambora. É... Entrega duas, não sei o que. Eu tenho produto, mano? Cadê os produtos? Ixi, eu não tenho, velho. Tá aqui nesse pote? Vazio, 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 vazio. Nossa, tô sem, velho. Meu Deus, eu pedi um monte de gente aqui, agora eu tô sem produto. Eu tenho que ir nesse lugar aqui e marcar território. O problema é que a polícia tá aí, tá ligado? Na rua. Eu não posso ser pego ali, velho. A polícia fica andando de noite aqui na quebrada, mano. Se liga, se liga, ó. Vou mandar um chill aqui, tio. Onde que eu tenho que ir mesmo? Tenho que ir reto, reto. Eu tenho que marcar ali o local, mano. Lá, 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 lá. Ah, a polícia ficou parada lá? Nossa, mano. Caralho, batendo de frente, tio. Eu tô com um negócio aqui? Lata de tinta, mano. Não sei se isso aqui é legal, tá ligado? Bora, vamos embora aqui. Vamos correr aqui. Cadê, cadê, cadê? Onde que eu tenho que marcar mesmo, mano? Eu tenho que ir na parede ali fazer um desenho, cara. Eu achei que eu tinha terminado no último vídeo. Só que eu tenho que marcar mais, mano. É aqui mesmo, né, velho? É aqui atrás. Ah, aqui, ó. 4h20, mano. Polícia, 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 polícia. Meu Deus do céu, polícia, 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 Eu ia pinchar o muro, mano A polícia apareceu na hora, velho Puta merda Já era, o que eu perdi? Perdi nada? Tô preso? O que é que eu tô, mano? Caraca, velho Que desgrama, eu fui preso A ver que eu não tinha nada de legal, mano Que isso, mano Cara, eu não tô conseguindo pinchar a parede lá, mano Fiquei mó cota lá pra tentar pinchar a parede Vou ter que ir lá de novo Lá no local, velho Agora, tadinho, a gente pode correr um pouco De noite é toque de recolher Quando eles te ver, mano, eles vão atrás, velho Polícia ausente de grama, velho Ainda bem que não tinha nada ali Só tava com spray, velho Fala, irmão Qual o problema, tio? Aqui tem um regalo para você Não tem porra nenhuma, não, na parcela Vai embora, vai embora, tio Não tem nada aqui pra você, não Vou ter que pinchar a parede Ih, pinchar a parede com a polícia aqui não dá, não, tio Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora Eu não tô conseguindo pinchar a parede, mano Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo Não tô conseguindo que eu não tô, mano Vai daqui, tio, só Fiquei pinchar a parede, mano Eu não lembro mais Caraca, que negócio quebra a cabeça, cara Era pra botar na mão Mas não vai, ó Não vai, não vai aqui Tá ligado? Não vai, ó Que desgrama, velho Acesso rápido, não quer ir, ó Ué, cadê a minha marcação que tava aqui? Oxi, agora tá aparecendo pra mim marcar Olha as ideias Minha marcação sumiu, mano Tem ninguém olhando, não, tio Vambora, vambora, vambora Vou botar uma aqui Eu acho que tem que ser em parede diferente Vambora, hein Ó, vou botar aqui uma 4, 3, 20 De boa Já botei uma Safe, né É isso, ó Eu tenho que colocar mais Se eu não me engano é mais 3, cara Então tem que aparecer aquela opção F Pra eu poder pichar, mano Se eu não me engano Eu tenho que achar outras paredes, mano Tem que ser esse cara querendo pagar o negócio Ó, vou ter que pichar aqui, ó Vou pichar aqui, tio Você tem que conhecer que essa área aqui é minha, mano Bota, mais uma pichação Dá o pet, tio Caralho, trevão aqui, velho Trevo de 5 folhas Já dá sorte esse trevo aqui, tio Vai embora, tio E vou botar outra aqui, mano Pra ficar sinistro, tio Aqui vai ficar top Esse aqui Aê, mano Agora sim Aê, ó Entregue Ixi, ó Os caras já estão indo embora, mano Pronto, pronto Já terminei minha parada, hein Lógico que isso aqui é só Couve-flor, mano Eu tô vendendo couve-flor Vocês estão ligados, né, tio Tá, cadê as missão? Cadê as missão? Cadê as missão? Desbloqueio Casco Tá, eu tenho que ir em algum lugar Casco antigamente Tem que voltar pra minha casa Vamos voltar lá Que eu tenho que encomendar produto Porra, perdi a noite, velho Que vacilo Se você não tá entendendo nada Desse game aqui Mas você tem que ver o primeiro vídeo Aí depois você vê esse aqui, viu Tá ligado? Mas vê esse aqui Depois você vê o outro Que o outro você vai ver também É a mesma coisa que esse aqui Mas nem muita coisa não Às vezes muda Tá O que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que Tem que invasar o seu outro computador Vai Quero fazer um pedido Eu tenho 160 reais Tá Preciso disso Bem, estou esperando em minha casa Porra, ele tá 120, tá Tá, vamos lá na casa dele lá Que a gente tem que Pagar ele Vocês sabem como é que esses caras, né, mano Não confia em nós, não Vambora Tá sem produto aqui Já vendemos tudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá pagar o Ed lá Caralho Tá com o zoião vidrado, hein, mano Vai dormir, porra Sim, está aqui Toma o dinheiro aí Graças Foi meu dinheiro todo, mano Na real foi meu dinheiro todo, tio Mano, eu tinha 30 conto Não era 160? Foi isso mesmo? Esperando lá a entrega Deu pra queda Nossa, eu tinha 30 conto, velho Eu sobrou Não tenho mais dinheiro nenhum Caralho Da onde que eu cabe? Meu dinheiro foi pra onde, velho? Que eu não tô lembrado Eu guardei aqui? Tem algum lugar pra guardar na casa o dinheiro? Deixa eu ver Acho que tá aqui, ó Nossa, eu tinha, velho Eu tenho negócio aqui, velho Nossa, que vacilão Cadê, cadê? Tem mais alguém? Alguém? Vai pegar os negócios? Tem, 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 tem Vamos aqui nesse cara aqui, velho Tem um cara aqui Não tem polícia nenhuma passando De boa Ah, tá aqui Não, velho, andar de carro Tem que ficar a pé, mano? Na real não tem dinheiro nem pra cagar, mano Olha, é mina, é mina, é mina Fala aí, tia O que você tá precisando aí? Dá um papo Dá um papo, dá um papo, dá um papo logo Tu de novo, seu cabaço do caralho? É você que é o cabação, né, mano? Eu lembro de tu, tio Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai, 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 vai Vamos ver, vamos ver se tem polícia por aqui Já vou aproveitar pra pegar meu packzinho Aquilo lá na frente é polícia não, né? Não, 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 não É, tio, o dinheiro vai entrando, mano Meu packzinho tá na esquerda aqui Tá na esquerda O que é isso? Ah, eu posso pichar aqui mais, mano Vou pichar aqui, ó 420 aqui, tio Eu vou marcando meu território, tá ligado? Nos locais onde eu passo, ó Aí os caras vão ver aqui E aumenta o respeito, tá ligado, tio? Cadê a parada? Tá aqui, ó Tem algum lugar aqui, nessa parte aqui O cara escondeu, mano Não dá pra abrir aqui O cara escondeu em algum lugar aqui Pra me procurar, mano Olha as ideias O vídeo já tá dentro da lixeira aqui? Não, onde que tá, mano? Caralho, tô vendo que isso aqui vai dar trabalho pra achar, hein, mano Porra Ah, aqui, tá aqui Achei, achei, achei Vambora Peguei tudo, peguei tudo, velho Safe Agora, o que eu tenho que fazer, mano? Tem uma missão pra mim fazer Desbloquear casco antigo Mercado antigo Não faço nem ideia do que é isso, mano Eu sei que eu tenho que voltar é pra casa Cadê? Vamos voltar pra casa que a gente tá cheio de produto aqui, velho Tá, tá de boa Vamos botar aqui os negócios Vou botar essa 10 aqui 10 aqui Puxar 1 pra cá 2, 2, 1 Dinheiro E tem spray ainda Alguém fez um pedido lá embaixo Eu tenho que ir lá Mas antes Tem duas tarefas, mano Calma aí Entregar Desbloquear casco antigo Este é mercado antigo Ah, eu tenho que ir no mercado antigo, mano Onde que é isso? Aqui, aqui Achei mercado antigo, ó Tenda de mulheres Peda de tenda de mulheres Tá, eu tenho que ir lá Vamos mandar uma olhada aqui Que que é isso, velho Vamos mandar uma olhada aqui Que que é isso aí Que vai dar um grau pra nós Ixi, a polícia, a polícia, a polícia Ah, deixa quieto, deixa quieto Calma aí, mano Deixa eles passarem Ih Vai, mano Dá o pé, dá o pé aí, dá o pé aí Vai, vai, vai Caralho, que susto Passar por aqui, pelo canto Nem viram, nem viram Deixa quieto Hum, a polícia tá ali, mano Cadê essa mina, tio? Ah, a polícia Ah, espação lá Foi, 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 foi Aí, aí, aí Caralho, tá parecendo um morro, hein, cria Vai, vai, vai Tá precisando Precisando de mariruana Vai, vai, vai embora, vai embora Vai, vai, vai Agora a gente Nossa, a polícia, a polícia Nossa senhora Vaza, 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 vaza Onde fica esse lugar desse mercado, cara? Eu tenho que ir pra esquerda Vê se tá reto aqui, velho Eu vou desbloquear alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa, vamos ver o que que é Agora eu tenho que descer, mano Eu tenho que ir pra cá, ó Como é que eu faço pra desbloquear isso? Isso aqui tá fechado, mano Aqui pro outro lado, ali Acho que é aqui, ó Aí é aqui Tá atrás do muro aqui Calma aí Mano, tô recebendo mensagem aqui Tinha um celular Que é, mano Tô na rua, tô na rua Ufa, que susto Tá chegando, tá chegando É por aqui Essas tendas aqui, eu acho, velho E aí, mano? Tô nessas tendas aqui É pra desbloquear isso aqui Desbloquear casco antigo Esse é mercado antigo Mercado antigo Ah, calma aí Acho que alguma missão dessa De pinchar ainda, ó Alguma coisa Quando eu terminar lá na minha área Lá onde eu moro Eu acho que vai desbloquear aqui, ó Esse lugar aqui, ó Pra comprar cama Essas paradas Ah, agora eu entendi, mano Não sou burro pra caralho Eu acho Agora só falta eu pichar um aqui Na morada na minha casa Aí acaba o meu spray Eu tenho que comprar mais Clásico antigo, viu? Eu tenho que somar mais XP Quando eu chegar no máximo Eu consigo desbloquear mais Desbloquear aquela parada Vamos lá Vou ter que marcar meu território Comprar mais spray depois É o seguinte Eu fui lá Comprei três latas de tinta, mano Vou marcar mais o território Ih, o que é esse cara ali? O que é esse cara que tá querendo ali, mano? Dá o papo, tio O que você tá querendo aí? Fala, fala logo Tem algo aí pra mim? Drogas Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora Tá vendo que você foi na rua Lá do outro lado, mano? Eu tenho que fazer as coisas Nessa rua que minha aqui, ó O que eu vou fazer? Vou botar aqui uma Uma marcação, tá ligado? Deixa eu ver onde que eu posso Botar a marcação Aqui eu já botei E aqui, mano Aqui eu posso Vou botar a marcaçãozinha aqui Pronto Estamos quase Quase bem de leve Quase, quase, quase Deixa eu ver Meu Deus do céu Polícia, polícia, polícia Polícia Nossa senhora Não veio pra cá, não, velho Pô, podia dar pra gente Botar lá em cima a parada, né, velho Pô, dá pra botar lá em cima, mano Só que aqui Vai ter que botar outro aqui, velho Tem ninguém vendo Pronto Acho que subiu, hein Máximo? Desbloqueou alguma coisa? Acho que o chão não leva o máximo, hein Não era isso que vocês queriam, mano? Quem falou que ia desbloquear aqui, tio? Desbloqueei a casa antiga Este Este, mano Este É aqui a missão Merda Como que é burro, né, velho A pessoa, velho Vocês são muito burros, na real, velho Caralho, mano Vocês estão vendo as paradas E não fala, velho Puta merda Tô aqui fazendo as paradas No lugar erradão, mano Deixa eu ver se aparece alguém Querendo alguma coisa ali Do dele lado, velho Porra É meio que eu tava querendo Dominar o meu território mesmo, né, velho Vamos lá naquele cara lá Tem alguma coisa aqui comigo, velho Pra levar? Tá faltando Pô, mas que burrice, hein, mano A gente tava tentando dominar o nosso próprio território Gastei spray pra caramba À toa, velho Não tem polícia não, né E aí, aí Tomei, 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 tomei Bonézinho Feito da porra, mano Vai, vaza, 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 vaza Vai, vai, vai Vai, lobo Porra Nossa, hein Falta pra caramba Pra desbloquear isso, velho Nesse lado, velho A gente vai ter que começar a pinchar Nesses lugares aqui, tio Aqui, ó É spray E vender o negócio pros caras, velho Aí, pronto Tem mais spray? Acabou meus spray, mano Lógico, eu nunca faço isso na vida real Isso é só um game, mano Um game Pra você ver Vê Nossa senhora Quase que a gente vai de base, mano Olha onde tá o cara lá O palhaço querendo comprar Será que dá ruim? A gente vai só por aqui? Tá safe, né, mano Ninguém tem nada com nós Pá Ei, não Ei, não Ei, não Ei, não Ei, não Ei, não, mano Ah, não, velho Vaza, 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 vaza Seu idiota Polícia tá vindo Vaza Vai, vai, vaza, 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 vaza Nossa senhora, velho Meu Deus do céu, mano Vaza, 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 vaza Vaza, vaza Ai, ai, tomei um fogo Ah, não, velho Como que esses caras correm mais do que eu? Perdi tudo que eu tinha Nossa senhora, velho Nem ferrando que eu perdi as palavras que eu tinha Perdi dinheiro e tudo, mano Nossa senhora, velho Perdi tudo que eu tinha Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Perdi meu dinheiro A polícia levou meu dinheiro, velho Eu não tô acreditando nisso, velho Não tô acreditando Perdi tudo Ah, velho E agora? A gente perdeu tudo Como é que eu vou fazer as coisas, mano? Caralho A mulher não vai vender fiada aqui Vai vender fiada? Cadê? Me dá aí umas paradas Um spray aí, velho Depois eu te pago, vai Depois eu te pago Depois eu te pago Não vende, ó Tava mais que 200 reais na mão, velho Bando de policial desgramado, velho Passado, ele dá um tapa na cara dele, velho E aí, tio? Cadê meus negócios, mano? Cadê meus negócios? Pegou meu dinheiro por quê? Pegou meu dinheiro por quê, tio? Meu dinheiro, irmão Meu dinheiro Quero meu dinheiro Cadê o dinheiro? Dinheiro, é, é, é Cadê? Cadê? Ah, ah, ah Meteu o louco, velho Mano, vamos ver o que a gente tem na nossa casa agora, velho Ah, ah, o que foi? O que foi? O que foi? Tem nada, tenho nada Tô limpo, ó Pode revistar, pode revistar Tem nada, ó Safe Correto, correto, tiozão Seus trouxas do caralho Vai ficar assim não, irmão Vocês pegaram meus negócios tudo, tio O bagulho é isso aí mesmo Tá tranquilo Eles acham que a gente é pequeno aqui nessa área, tio Vou mostrar pra eles o que a gente tem aqui, tá, ó Vocês acham que eu perdi tudo, né, mano? Olha aqui, ó Tem nada Mano, a gente só tem quatro negócios, velho Nossa, a gente tá vazio, 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 vazio A gente só tem quatro negócios, velho Quem que pediu o... O que ela tá querendo isso aqui? Ah, confirma isso aqui Esse aqui não dá, porque eu não tenho Nossa, mano Perdi meu dinheiro tudo, velho Ah, não, velho Como é que eu vou fazer as coisas? Eu só tenho esses quatro negócios aqui, velho Se você der, não vai dar ruim, hein, filho Vambora, vambora A polícia já sabe quem eu sou, mano Porra, é difícil, a gente foi burro também, né, velho Eu, pra mim, de dia, dava de boa pra fazer as coisas, mano Era só de noite que ficava aquele jeito, cabreiro, velho Tudo por causa daquele cabaço do cara Que ficou abertão lá, você viu? O cabação ficou abertão, mano Por favor, rendeu um negócio pra ele Onde é esse cara, mano? Tá aqui É a moça aqui Acho que eu tenho o que você quer, então Vai, vai, vai embora, vai embora Tá, a gente já tá voltando com o dinheiro Tá voltando com o dinheiro, mano Quanto? 20 reais, tio A gente tem 20 reais, mano Vambora, vambora Tava com 200, mano Olha ali, ele ali Olha ali, quem é? Vou voltar de dar um soco nesse cabaço, mano Dá um soco em você, mano A polícia ali, você é burro? Vem pra cá, idiota A polícia ali, mano Nossa, velho Que bicho A moral, velho Só vou te vender porque eu tô precisando de dinheiro, mano Senão... 3? Você me vem pedir 3 ainda, sua merda do caramba? Não tem como dar um soco nesse cara, mano Na moral, velho Eu vim aqui e ainda pede 3 Só tenho 2, mano E você, ô de óculos do caralho Que polícia ali, né? O que você quer, mano? Ih, aí você pode ir embora, mano Não, não tem, não tem, não tem, mano Deixa quieto, tio Quebrou Quebrou, quebrou agora Quebrou Já vai eles lá de novo A polícia Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo mais, guys Senão a gente vai acabar E aí, mano Eu não faço ideia como a gente vai conseguir Sobreviver com 20 pila, não, fi 20 pila? Nossa, começar com 20 pila É urso, velho É É isso aí Tava com 200 Agora a gente tá com 20 reais E um negocinho aqui pra vender Que vai virar mais 20 E vai ficar com 40, mano Se a gente conseguir vender Meu Deus do céu Dessa vez é melhor Tipo, fazer isso aqui É guardar o dinheiro, velho Nossa, mano Eu tava quase secando de noite também A polícia lá embaixo Muita polícia, velho Caraca Então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Se você quer ver mais, né? Quer ver a continuação disso aqui O que vai dar? 4 mil likes é a meta, mano Bater 4 mil likes a gente continua Demorou? Valeu, falou, mano E tomamos um sacode hoje, velho Fui, velho Música 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 Música